Fala galerinha das turmas 600, 601 e 602. Vamos para a nossa questão número 5, na página 77 ainda, né? Bem gente, essa questão, ele fala o seguinte, vamos lá. Quais são os divisores de 36 que também são divisores de 42? E qual o maior dos divisores comuns de 36 e 42? Então ele quer que você liste os divisores de 36, liste os divisores de 42, pegue os iguais e pegue também aquele maior. Então o maior deles, tem um nome que a gente dá, MDC, né? Maior, né? Máximo divisor comum. Vamos lá. Primeiro vamos listar aqui os divisores de 36. Tá? Vou fazer uma divisóriazinha aqui, nos itens, para não embolar, né? Vamos lá. Os divisores de 36. Vou fazer aqui. Vamos lá. O divisor de 36, ele é por 2, né? Por 2, porque ele é um número par. Qual a metade de 36, gente? 18, isso mesmo é o que vocês falaram aí, ó. Aí continua sendo por 2? Sim, porque ele é par ainda. Certo? Aí eu vou colocar quem? 18, metade de 18 vai ser 9. Aí, né? Continua por 2? Não. Pula pro primo 3. Né? Na verdade? Aí agora é por 3, 9 dividido por 3 vai dar 3, que é por 3 ainda, que vai dar 1. Aí a gente faz aquela brincadeira, gente. A gente faz aquela divisóriazinha aqui. Coloca 1 aqui em cima, né? Coloca 1, para a gente começar a nossa brincadeira de multiplicar os números que estão acima ali, ó. Tá? Vamos lá. Aumentar o 3 aqui. Então vamos lá. Lembrando que quando aparecer repetido, aqui a gente vai colocar verde, tá? Lembrando que quando aparecer repetido, a gente não coloca. Vamos lá. Coloca 1, 2 vezes 1, 2. Bem, dica, gente. Se eu multiplicar 1, vai aparecer 2 de novo. Então sempre multiplica o último da linha, né? Da próxima linha. 2 vezes 1, esquece essa primeira linha, vai pra essa. 2 vezes 2, 4. Agora é o 3. O 3 é o, né? O 3 vai multiplicar desde lá de cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Agora esse 3 aqui é repetido. Gente, dica, não multiplica essa linha, nem essa linha, nem essa linha. Multiplica a linha que está acima dele aqui, ó. Mais próxima. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes... 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 12, 36. Então aqui, gente, esses que estão de verdinho aqui, são os divisores de 36. Tá? Vou botar aqui embaixo. Divisores de 36. Opa! É isso mesmo, quer dizer. Então é o 1, o 2, o 3, né? Em ordem crescente. O 4, o 6, o 9, o 12, né? O 18 e o próprio 36. Fechou as chaves. Não coloca reticência, porque o conjunto de números divisores não são números finitos. Não são infinitos. Agora eu vou fatorar. Vou fazer uma coisa aqui. Vou fatorar agora o número 42. Baixar os divisores aqui embaixo. Dele aqui. 42. Vou botar aqui nesse cantinho. Bem, gente. 42, ele é par. Então é por 2. Metade de 42 vai dar 21. Tá? 21 não é mais por 2. Mas se somar os algarismos, dá 3. Então é por 3. Tá vermelho aqui. Certo? Vai dar... Opa! 3, gente. Desculpa. Por 3. 21 dividido por 3 vai dar 7. Que é por 7 mesmo. E vai dar 1. Gente, lembrando que não tem nenhum número repetido, né? Beleza. Então não vai ficar aquela confusão. Então vai remultiplicar direto, né? Então, ó. Então vamos lá. Tirar e botar verde. 1. 2 vezes 1, 2. Agora esse 3. Vai multiplicar todo mundo. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2, 6. Agora esse 7 vai multiplicar todo mundo. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E 7 vezes 6, 42. Então todos esses números que estão de verdinho aí são divisores de 42. Então vamos botar aqui. Tem outra cor? Os divisores de 42? Então é o 1, o 2, o 3, o 4 não é? O 6, o 7, o 14, o 21 e o 42. Certo, gente? Pronto. Já fizemos divisores de 36 e 42. Agora vamos achar os iguais. Primeiro os iguais. Eu vou circular de vermelhos iguais. Não, de azul. De preto. Porque aqui é vermelho e aqui é verde. O 1 é igual? É. Circulei ali em cima e embaixo. O 2 é igual? É também. O 3 é igual? É também. O 4 é igual? Não é. O 6 é igual? É igual. O 7 é igual? Não. O 12 não é. O 18 não é. O 36, 21, 42. Não. Então a sequência é essa. 1, 2, 3. E qual o maior deles? É o 6. Então é 1, 2 e 3. E o maior deles, que é o máximo divisor comum, é o 6. Então é 1, 2, 3. Ah, os comuns e o maior deles. Desculpa, gente. Os comuns. Os comuns são esses. E o maior deles é o 6. Ele quer os comuns. Ó, primeiro os comuns. Qual os divisores comuns. E o maior deles. Qual o maior deles? Vamos lá. Quais são divisores que também são divisores de 36 e 42 e qual o maior deles? Os comuns, 1, 2, 3 e 6. E o maior é o 6. Letra B, tá? Ele pede os iguais e o maior. Os iguais e o maior é o 6. Tá? Então é isso. Questão número 5. Um abraço.